Quando você foi pro Flamengo, você jogou no Flamengo e tal, e depois você deu um sumiço lá do Flamengo. Deu um apagão, né? O que foi que aconteceu ali naquele momento? Ali foi o seguinte, cara, que eu tava vindo numa sequência boa, né, de jogando, nos clubes que eu jogava, sempre fui bem, pô. E no Flamengo eu cheguei numa fase que, sei lá, eu acho que não era a hora de eu ir pro Flamengo. Porque a gente tem que respeitar, pô, quem tava jogando na minha posição era quem? O time que tu tava, Adriano Imperador, Petkovic, Maldonado, Emerson Sheik, porque eu me lembro assim, Léo Moura tava lá, né? Léo Moura, é, o Clebson, Seleção. O Clebson, pentacampeão mundial. Era um time, né? Eu joguei com ele muitas vezes no ataque, mas a gente fazia, a gente, ou melhor, a gente tinha praticamente a mesma função, pô. Aí quando ele não jogava, eu jogava, quando ele jogava, eu jogava. Mas nós chegamos a jogar juntos, vários jogos. Você e o Imperador. É, só que daí quando jogava eu, o Imperador, o que acontece? Ele jogava na dele e eu fazia que não era a minha, né? Caí de um lado e do outro. Eu sempre fui um jogador, não gostei de ficar na área, mas a minha característica era na área e sair dos lados. Quando ele jogava, não, eu ficava só dos lados e não era a minha. Não era a minha característica. Ele tá voltando com o lateral, tá voltando com, entendeu? E ali você não tinha muito o que fazer porque, pô, o cara tava voltando e a torcida só falava... Não tem como, o Imperador, Seleção, pô, eu vou dizer, não, vai ter que jogar aí. Eu tenho minha consciência. Até então, quando ele não jogou, quando ele não jogava, porque eu jogava na minha, eu lembro quando eu joguei no Flamengo... Não, você jogou Libertadores, Brasileiro, Carioca, Sul-Americana... Aí o que eu tô falando, quando ele não jogava, que eu jogava na minha, eu lembro como eu joguei, foi sete, foi seis jogos na minha. Eu fiz seis gols, jogando na minha. Quando eu jogava com ele, eu não fazia a minha. Eu já fazia dos caras, né? Aí era diferente. Mas aí foi uma passagem que eu fiquei meio chateado, assim, entendeu? Por causa dessa questão, né? Essa questão de ficar mais tempo fora do que tá jogando. Aí eu fiquei um pouco chateado, aí quando eu saí, eu falei, vou dar um tempo. Aí vem o meu empresário. Não, Denis, você não pode. Isso é que... Eu sempre fui um cara meio que decidido. Quando eu botava o negócio na cabeça, não tinha quem me fizesse voltar. Aí eu fiquei, acho que um ano e meio parado. Aí vários clubes querendo, ele ligava, eu falei, não vou, não vou. Primeiro que quando você sai do Flamengo, né? Aí gera toda aquela... Não, o Denis saiu, era pra se reapresentar, foi na época da Copa, né? Que abandonou o clube, que não sei o que e tal, aquela resenha toda. Aí, o que acontece? Aí meu empresário ligando. Olha, tem clube, tem clube. Eu falei, não vou, não quero. Aí você sei que eu fiquei um ano e meio parado.